Eu amo Jesus, falo é clara a Deus Ando tudo na água tipo Jesus é meu Deus Orando todo dia, sou filho de Deus Tá ligado mano, eu falo adeus Bro, tô na party, te divertindo a Zion Jogando os games, peraí, eu tô na session Opa, ficou bom, aí eu tô fashion Amo essa galera de Jesus, isso é compassion Uh, 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 uh Deus é o melhor do mundo, pitbull Vai na onda dele que é muito bom Ele conquista o coração, uou, uh Isso me dá inspiração, glória a Deus E também superação, yeah, yeah Nem tem comparação Não me dá essa frustração Olhando pela Bíblia, uh, uh, uh Confia nas irmãs, isso não é uma prisão Eu tô falando essa, se liga amigo Deus é seu melhor amigo Então fica comigo e escuta Ele é tipo um abrigo Uh, 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 uh Deus é o melhor do mundo, pitbull Uh, 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 uh Vai na onda dele que é muito bom Joga essa Bíblia na igreja É isso que eu te digo Mas isso não é um castigo Então é ele que eu sigo Eu amo Jesus, falo é clara a Deus Ando tudo na água, tipo Jesus é meu Deus Orando todo dia, sou filho de Deus Tá ligado mano, eu falo adeus Bro, eu tô na party, te divertindo a Zion Jogando os games, peraí, eu tô na session Opa, fica bom, aí, eu tô fashion Amo essa galera de Jesus, isso é compassion Uou, 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 yeah Esse trap gospel é o melhor de todos É só Jesus que eu descubro os métodos Yeah, bro Davi e Pedri no beat, desenrolo esse feat Enter the backseat, essa música é hit Um, 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 um Eu amo Jesus, falo é clara a Deus Ando tudo na água, tipo Jesus é meu Deus Orando todo dia, sou filho de Deus Tá ligado mano, eu falo adeus Bro, eu tô na party, me divertindo a Zion Jogando os games, peraí, eu tô na session Opa, opa, ficou bom, aí, eu tô fashion Amo essa galera de Jesus, isso é compassion Uh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti